Fala galera, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, então eu conto o apoio de todo mundo que é fechadão aqui com o canal Tubarão a Lenda, beleza? Os links dos jogos tá aqui na descrição, vai lá, baixa os jogos lá, beleza? E tem que marcar 5 estrelas de qualidade, tá galera? Deixa uma mensagem lá pra você poder participar do sorteio que vai rolar, vai ser 5 gift cards aí, o desenvolvedor aí, o patrocinador vai bancar esses gift cards aí Então ele vai pegar e vai sortear pela mensagem que vocês deixaram lá e é 5 estrelas, tá galera? Então eu conto o apoio de todo mundo que tá fechadão com o canal aí, dá essa força aí, baixando os jogos que tá aí na descrição, beleza? Posso contar com vocês? Tamo junto então, valeu? Quero ver se vocês são carne de pescoço mesmo, galera, e vamos embora pro vídeo E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Leste e de Último Dia na Terra Galera, o vídeo de hoje tá sensacional, eles voltaram, tá aqui na nossa base aqui, só esperando eu aceitar aqui a invasão Pra eles poderem pegar a recompensa deles, tá galera? É o seguinte aqui, galera, eu gostaria de pedir aquela meta de 1.500 likes que eu sei que vocês conseguem aí, beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo com vocês, se inscreve no canal e marca o sininho, beleza? E vamos lá, galera, vamos apertar aqui essa enrolação aí, ó Ó, reputação 2, galera! Conseguimos uma reputação 2 aqui, show de bola, é, moleque! Aí sim, galera, aí sim, aceitamos aqui, ó, show de bola Por que isso? Demos itens bons da outra vez E agora dessa vez nós conseguimos uma paradinha legal aqui, tá galera? Então vamos lá, vamos colocar aqui, vamos beber uma água aqui, né galera? Tem que beber uma água aqui, show! Vamos comer logo uma paradinha aqui pra gente poder ficar bonito na fita E vamos invadir aqui, ó galera, vamos botar pra encher aqui, show de bola Vamos botar aqui, deu 18, vou botar 1 dirigir e vamos que vamos! Então galera, essa parada aí, beleza? Vamos ver aí como é que funciona essa... Essa invasão aqui pra gente aqui Vamos ver aí, ó, se tem os itens maneiros aqui, ó Cadê a coordenada do camarada aqui, ó? Tá aqui, ó, SpartanDB Se é um inscrito aí, deixa no comentário aí, beleza? Deixa no comentário, manda print lá no Facebook Manda print no meu e-mail lá pra eu ter certeza se realmente é você, tá galera? Vamos lá, vamos lá, vamos colocar aqui um... Vamos colocar um dirigir aqui, rapidão aqui A energia que eu vou gastar por outras paradas aqui, tá galera? E vamos que vamos, vamos que vamos que a parada aqui vai ser insana, vai ser louca É, moleque! Coloca o entrar aqui e vamos ver se a gente vai ter sucesso aqui, tá galera? Vamos ver se vamos ter sucesso Para... Que tiro foi esse? É, moleque! Chegamos aí, ó... A caixanga do maluco aí, vamos rodear a caixanga dele aqui todinho aqui, né, galera? Olha isso, rapaz! O maluco fez uma trollagem de novo, cara! Fez outra trollagem aí pro tubarão Aí sim, né, aí sim Os camaradas aí só tá mandando base Troll pro tuba, galera Os camaradas só tá mandando base troll, olha isso Olha isso Vários compartimentos aqui, ó, galera Rapaz Galera tá zoando com a cara do tubarão Como é que a gente vai invadir Essa parada aqui, galera? Diz aí Como que a gente vai invadir essa parada aqui Se tá tudo Num labirinto, galera Se tá tudo num labirinto aqui Vamos ver o que tem aqui pro lado de cá, ó, galera, ó Tudo num labirinto, não tem jeito, galera Não tem jeito, vamos sofrer Aqui, ó, aqui parece que tem um espaço Maior, vamos porrar aqui, galera Vamos porrar aqui, cara, eu não sei Os Raiden fala que vai mandar as bases maneiras pra gente Mas não manda porcaria nenhuma, galera Vamos lá, vamos quebrar aqui pra ver qual vai ser, ó Deve ser um fomo, ah não, veio no baú pra caramba Aqui, galera, só que a gente não consegue Entrar, né? Eu quebrei no lado errado Eu quebrei Do lado errado, galera, eu quebrei do lado errado Aqui, ó Tem um jeito aqui de poder entrar aqui, né, galera Tem um jeito de poder entrar aqui Eu vou abrir só esses caixotes aqui mesmo, cara Não vou ver outro lugar, não Vamos lá, vamos abrir aqui Vamos abrir aqui, ó Vamos lá, vamos quebrar aqui, ó, pra ver qual vai ser Já vai vir um zumbi aqui Com certeza já vai vir um zumbi Já fizemos barulho pra caramba aqui Tem que ver como é que sai daqui, cara Quando o Big Ones vier aqui A parada aqui vai ser carne de pescoço mesmo Aqui quando o Big Ones vier Não sei nem se eu vou chamar ele, tá, galera? Não sei nem se eu vou chamar o Big Ones aqui, ó Vamos lá, vamos nesse baúzinho que tá aqui, ó, galera Tá muito estranho esse baú aqui, cara Deve ser um baú troll aí que eles trouxeram aqui pra gente aqui, ó Tá, galera, ó Já veio zumbi por onde? Os zumbis tão tudo... Os zumbis tão tudo ali meio estranho ali, galera, ó Ó, vamos sapecar logo eles aí Show Beleza Rapaz, a parada aqui da base do camarada aqui é carne de pescoço, galera Beleza, vamos lá, vamos lá Vamos saindo daqui Hi, hi, hi Que base mequetrefe, malandro Olha essa base aqui, cara Tá de parabéns, parceiro Tá de parabéns aí pra essa base aqui Show de bola Vamos lá, vamos lá Só matando eles com essas paradas aqui, ó Beleza, show Depois a gente mata os gordões ali, ó Depois que vai ser mais carne de pescoço, tá, galera Vamos lá, vamos botar um automático aqui Não adianta ficar correndo deles não, galera Porque é complicado, tá, galera Vamos lá, vamos ver aí, ó O problema é nossa roupa, né, galera O problema é nossa roupa aí Show de bola, vamos lá Eles tão tirando três de dano aqui, nossa, aqui O que a gente vai fazer? Olha lá Subiu até um pouquinho aqui da parada aqui, hein, galera Subiu um pouquinho aqui Vamos comer aqui, beleza 100%, galera, 100% Rapaz A parada aqui tá doida, hein A parada aqui tá doida Vamos lá, vamos lá O que eu vou fazer? Acho que eu vou meter a metraca aqui depois, cara Olha isso, cara Que merda que eu fui fazer aqui, cara O Big One vai vir aqui Sapecar a gente, cara Vamos ver esse baú aqui Se vai subir alguma coisa Não sobe nada ali, ó Caraca, tem pano pra caraca Dá pra gente poder fazer umas paradas aqui Mas Fazer o quê, né? Eu queria o setor da Idar Mas eu caí no setor aqui de tecido Vamos ver aqui, olha Caraca, malandro Eu tô bolado com esses Raiders aí, mano Tô muito bolado com eles, cara Porque Tá difícil, tá difícil Só tá vindo base escrota pro Tuba, cara Olha isso, cara Vem mais um bi pra cá, galera Vem mais um bi aqui pro Tuba Vamos ver aí Essa leva aqui eu vou matar com Com esses porretes aqui, galera Vou deixar no automático aqui, galera Vou tomar muita porrada deles aqui, cara Vou ter que meter o pé aqui Senão Vai embora a nossa Tem outro gordão ali, galera Tem outro gordão ali, ó Ih, moleque É muita gente aqui, cara Vai dar ruim aqui, cara Vai dar ruim aqui Show Cadê? Matar o zumbi pequeno, não? Vamos matar o zumbi pequeno aqui Beleza É, até agora não subiu a paradinha, não, né, galera? Não subiu a paradinha, não Vamos lá, vamos lá Rapaz, tá difícil, galera Tá difícil Caiu em cima do telhado Caiu em cima do telhado, galera Caiu em cima do telhado Vamos lá, vamos lá Nossa roupa Nossa arma aqui que tá ferrada, né, galera? Nossa arma aqui que tá ferrada Beleza Vamos lá, vamos lá Vou mexer aqui a vida aqui, galera E já vou pegar a nossa arma aqui Deixa eu só dar uma distância deles aqui Eu já vou pegar a nossa arma aqui, tá, galera? Vamos pegar a nossa arma aqui Cadê? Aperta aí Agora a cobra vai fumar Vamos ganhar uma porrada deles aí E nem o barulho vai subir, hein, galera? Nem o barulho vai subir Vamos lá Show É, moleque É, galera Tô pensando em quebrar em outro lugar aqui, hein Porque essa base aqui, não sei não, hein Tô pensando em quebrar em outro lugar Pô, podia dar pra ver aqui, né? As paradas aqui na base aqui Aquela base ali tá muito complicada, cara Muito complicada mesmo Tem esse setor aqui Meio complicado aqui Aqui tem um chão meio Pra botar um chão ali Tem que ser uma madeira mais top Aqui tem outro espaço aqui, ó, galera De repente aquele espaço ali pode ser o melhorzinho Por quê, galera? Lá eu tô sentindo que tá troll, cara Lá eu tô sentindo que tá troll Aqui tem um espaço maior aqui, ó Pode ser que tenha uns baús aqui Ó Tá pequeno aqui Esse aqui é o espaço, galera Esse aqui é o espaço Vou quebrar aqui, galera Vou quebrar aqui Seja o que Deus quiser, cara Vou quebrar aqui Seja o que Deus quiser E vamos lá, ó Ah, eu não acredito que eu fiz isso Tem um baú aqui Mas não tem jeito, galera Não tem jeito Tem um baúzinho Meio que é trefe mesmo O cara trollou a gente bonito aí De novo Eu não consigo Ah Aí não Aí É covardia, mano Vamos ver aqui Aí é covardia, cara Olha isso Ah, agora também vem a roda dele aí, né Vem umas paradinhas aqui Beleza Tá chegando eles ali Vamos meter o pé aqui, ó, galera Vamos meter o pé aqui Que eles tão tudo vindo aqui pra cima do tuba Caraca, moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, travou aqui, mano Que merda é essa? Meteu o pé aqui, galera Meteu o pé aqui Porque eu não quero tomar porrada dele, não Esse zumbi aqui é carne de pescoço Vamos lá Eu não tenho arma, né, galera Só tem essa daqui Só tem essa daqui Agora tem os gordões aqui Beleza, show E eu acho que essa arma aqui vai dar, tá Pode ser que eu esteja enganado Mas acho que ela vai dar Porque o próximo acho que já é o... O Big One, né Vamos lá Ainda bem que não tem espinha aqui, né, galera Rapaz, os caras tão trolando bonito na base aí, cara Eu acho que é base de play sim, cara A Kifi não ia ficar perdendo tempo montando essa base não, galera Papo 10 Deve ser base de play Eu não vou pegar aquela roda lá não Porque eu não preciso de roda, tá Então eu vou ser camarada Vou deixar aquela roda lá pros parceiros lá Beleza, beleza Vamos lá Show Nossa arma tá indo pro beleléu aí Vamos começar uma paradinha aqui, galera Eu vou deixar aquelas armas lá, tá Eu não vou pegar... Não vou pegar a roda do camarada lá, tá, galera Porque a base dele tá... Se eu ver aí a base dele parece que é meio simples Entendeu? Eu acredito que ele fez isso mais pra... Pra segurar as paradas ali Só vou pegar umas paradinhas aqui, ó Vou pegar esse combustível aqui Vamos pegar esse relógio aqui Vamos pegar a chave inglesa A chave inglesa eu vou deixar pra você também, tá Eu quero... Se fosse arma eu ia pegar, tá Esse baú aqui, ó Tá vazio Vamos ver esse outro aqui Tomar que tem umas armazinhas aqui Se tiver arma eu vou pegar, tá Não vou perdoar arma não, beleza Ó, não tem... Não tem nada aqui de bom aqui, ó Ó, tem mais uma paradinha vermelha ali Vamos ver o que a gente pega aqui, galera Vamos ver o que a gente pega aqui Pega essa parada aqui Rapaz, não tem nada de bom aqui, cara Que miserável Pô, vamos lá Vamos lá na outra parte lá que nós pegamos Que eu já vou pegar aqueles pano lá, cara Eu já vou pegar aqueles pano lá A parada que eu abri aqui, beleza Abri três cachotes aqui Vamos lá, vamos pegar essas paradas aqui Beleza Pega o couro aqui, show Pega esse... Esse aqui eu não vou pegar não, tá Puro Vamos pegar aqui de 20 aqui, beleza Vamos pegar aqui também Vamos pegar tudo aqui Vamos pegar tudo aqui Quando a gente faz, né, galera Quando a gente faz Pô, esse pedregulhão aqui, galera Esse pedregulhão aqui, ó É topzera, né É topzera Vamos jogar esse pano aqui Que esse pano aqui a gente faz lá Pedregulhão também a gente faz, né, cara Vamos jogar o ferro pra cá, beleza Vamos jogar isso aqui pra cá Vamos jogar essa machadinha aqui, galera Vamos pegar esse pano aqui, ó Pelo menos eu vou pegar as paradas aqui, tá? Vamos ver aqui nesse outro baú aqui Nesse outro baú tem fita Rapaz, tem as paradas top aqui, hein Vamos colocar aqui No couro Vamos dividir aqui as paradas aqui, ó O... Cadê, cadê, cadê? No pedregulhão aqui Pegamos o fio Vamos pegar essa parada aqui Cadê, cadê? Vamos jogar aqui no couro aqui, galera Porque a gente pelo menos pega Esses itens aqui A gente consegue também farmar, né, cara? A gente consegue farmar Olha isso, galera Eu vou beber uma água aqui pra Pra gente poder mijar aqui Vai na hora que o Big One chega aí A gente mija aí e morre Aí já era, né, galera? Perde tudo que tem direito aqui Não tem jeito, beleza? Então vamos lá Vamos lá pro outro carro Vamos abrir outro cachote lá Vou fazer o seguinte Vou colocar essas paradas aqui na moto Aqui, cara É um labirinto, cara Entendeu? Aí complica aí demais a gente, cara Complica a gente demais aqui Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Aqui, isso aqui é muito bom Isso aqui também é bom E joga isso aqui pra cá, tá, galera? Vamos lá Vamos ver qual vai ser aí Se a gente consegue correr do Big One aqui Que vai vir um montão aqui Se a gente ficar preso, galera Vamos morrer, não tem jeito Vamos morrer Vamos ver o que tem aqui pra gente Aqui tem a roda Vou deixar a roda aí Porque eu não preciso da roda Ah, eu abri, cara Eu abri Não era pra abrir aqui Que merda Completou 100% Ah, não Não completou 100% Beleza Show Vamos lá Aqui não Aqui não Aqui tá tudo aberto Só tem aquele baú lá Pra gente abrir lá E vamos lá Vamos lá Será que a gente quebrar Aqui A gente pode ser que pegue alguma coisa aqui Vamos quebrar essa parada aqui Vamos quebrar essa porta aqui Que a gente já tá na bocada aqui Vai que chega o Big One aqui A gente já pega e mete o pé, tá, galera? Tá ali a portinha aqui, ó Vamos quebrar aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui, galera Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que a gente A gente pega e mete o pé, galera A gente pega e mete o pé Vamos ver se o Big One vem Ele veio, galera Ele veio Vamos meter o pé aí, galera O vídeo de hoje é esse daí Beleza? O próximo vídeo Eu vou trazer pra vocês Mandando recurso pra ele, tá, galera? Eu espero aí Não, vamos mandando recurso pra eles não, galera Vamos mandar o recurso agora pra eles aqui, ó Vamos lá Vamos botar um correio aqui Vamos logo zoar esses palhaços aqui, cara Esses palhaços aí fizeram sacanagem com a gente Então vamos dar uma zoadinha neles aí, beleza? E vamos lá O que que eu vou fazer aqui, cara? Eu tô boladão, mané Tô boladão com eles Mas a gente precisa de... Subir nossa reputação, né? Esse que é o grande detalhe da parada A gente precisa subir a reputação Então vamos ver o que eles querem aqui da gente aqui Se a gente consegue dividir umas paradas da maneira pra eles aí, tá? Eu sei que eles gostam de alumínio, tá? Eu vou pegar o alumínio ali na caixa ali que eu deixei Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que quanto mais rápido vocês liberam ele aqui Mais fácil ele mete o pé, tá, galera? Vamos colocar isso aqui, ó Beleza Como assim, pá? Vamos colocar isso aqui, ó Trasmissor aqui Opa, show Show de bola aí, galera, ó Ó que bonito A amizade continua aí, ó Beleza, ó Muito bem Um item que eu coloquei ali Eles já curtiram Vamos jogar um pedregulhão aqui, ó, galera Vamos... Vamos dividir aqui, ó Beleza Dividiu aqui, muito bem Dividi aqui, ó Muito bom Nos vemos Show de bola Pensei que dava pra matar eles aí Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Foi! E aí E aí E aí